Eu sou a Suelen, sou uma menina, mulher, cheia de sonhos, de objetivos, muitos realizados, alguns ainda continuam sendo sonhos, mas que serão realizados por acender. Eu venho de uma família muito simples, muito batalhadora. Cresci na beira da praia, onde minha família tem um quiosque até hoje. Eu quiosquei da minha avó, Dona Albertina, todo mundo conhece ela no meio do surf, como a tia do surf. E devido a esse contato grande com a praia, com o mar, eu iniciei no surf. Sempre pratiquei esportes, fazia natação, futebol, balé, mas devido a essa vivência que eu sempre tive ali perto das pés na areia, perto do mar, eu iniciei no surf. Iniciei brincando de bodybuilding e essa brincadeira foi evoluindo. Depois troquei o bodybuilding pela prancha e comecei a surfar. E após a primeira vez que eu fiquei de pé na prancha, nunca mais quis parar e me tornei uma surfista profissional. As coisas foram acontecendo naturalmente, foi uma evolução rápida e se tornou, né? Se tornou minha profissão, se tornou meu hobby, o lugar onde eu me sinto livre. E hoje faz parte da minha vida, eu não consigo viver esse surf. E as coisas foram acontecendo, né? A evolução veio muito rápida, comecei a competir, participei do circuito municipal de Ubatuba, depois disso fui pro circuito paulista. No segundo ano do circuito paulista eu tive uma vitória na Praia de Marisias, que foi algo também muito emocionante, onde eu virei na última onda. Uma bagunça, assim, enorme devido a minha vitória. E desde aí as coisas começaram a acontecer e fluir de uma maneira muito legal, né? E hoje estou de volta, né? Fazendo aí um trabalho muito legal junto a Guardiãs do Mar, né? Foi um convite feito pela atleta profissional Nicole Passelli, né? Junto à fundadora do projeto, a Patrícia Almeida. De primeira mão aceitei o convite em fazer parte sem realmente saber qual era a proporção do projeto, porque eu acredito que o surf transforma, o surf educa, não o surf, o esporte, né? De uma maneira geral, ele traz uma transformação na vida de qualquer pessoa, de qualquer adolescente ou de qualquer ser humano, que é uma forma muito mais fácil de trabalhar, né? De educar. Então, eu logo aceitei o convite e aí as coisas foram acontecendo. Me tornei gestora física do projeto, onde eu, né? Junto à fundadora, co-fundadora, eu decido toda a parte que será executada perante aos atletas também que fazem parte do projeto, porque a gente trabalha não só com o surf, mas com... são aí sete modalidades, né? Que estão dentro desse projeto. As decisões aí, né? Eu tenho que estar tomando essas decisões em conjunto com esses atletas pra gente saber o que vai estar sendo efetuado nos dias dos eventos. Eu tive um trabalho social bastante tempo com o abrigo de menor aqui de Ubatuba, onde eu dava aula, né, pras crianças que estavam nessa casa, que hoje não é mais abrigo, a gente fala casa lá. Tenho também uma escolinha particular, onde faço trabalho que são clínicas com mulheres de surf, ensinando mulheres que nunca subiram numa prancha a aprender a surfar, mostrando o verdadeiro sentimento do surf mesmo, né? Que é essa sensação de liberdade, de você estar sempre em contato com a natureza e alegria, né? Porque acho que não tem preço a felicidade que o surf traz pra qualquer pessoa. E aí E aí Um E aí Obrigado.